O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou em Brasília da abertura da 14ª Conferência Nacional de Saúde. Veja como foi. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu queria, em nome da Jurema, que é a coordenadora da Conferência Nacional de Saúde, representante da Rede Nacional de Mulheres Negras, uma representante dos usuários no Conselho Nacional de Saúde, agradecer a cada delegado, a cada delegada que vieram hoje à Brasília. Vocês ajudaram, durante todo esse ano, a construir mais de 4.200 conferências municipais de saúde de todo o Brasil. Vocês, durante esses meses, ajudaram a construir em alguns estados, onde 100% dos municípios realizaram conferências municipais de saúde. Vocês ajudaram, ao longo desses meses, a fazer aquela que, sem dúvida alguma, é a maior conferência nacional de saúde já realizada pela participação dos municípios de todos os estados do nosso país. Quero saudar os meus colegas de governo que estão aqui, em nome da ministra Miriam Belchior, do Ministério do Planejamento, que representa a presidenta Dilma, que não pôde estar aqui porque se deslocou para a Venezuela hoje pela manhã. Quero saudar o ministro Aluísio Mercadante, ministro da Ciência e Tecnologia, a ministra Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social. O SUAS é um grande parceiro do SUS em todo o Brasil. E saudar, muito especialmente, a presença do ministro Luiz Sérgio da Pesca, que fez campanha conosco ao longo do ano sobre hábitos saudáveis alimentares. A ministra Luísa Barros, da Secretaria da Promoção da Igualdade Racial e a querida ministra Irine Lopes, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Queria dizer que, ao longo desses meses, nós vivemos conferências municipais e estaduais de intenso debate. Todas as questões trazidas pelos vários segmentos, os segmentos dos trabalhadores, os segmentos dos usuários, os segmentos dos gestores, são todas questões legítimas. O SUS só conseguiu resistir a todo o combate contra esse grande sistema público de saúde, porque teve, desde o seu início, a participação popular, o controle social, o diálogo entre gestor, trabalhador e usuário em cada canto do país. Se hoje nós podemos dizer que todos usam o SUS, que o SUS é um patrimônio e um matrimônio do povo brasileiro, esse SUS que hoje realiza um milhão de internações por mês, esse SUS que hoje cobre, através do trabalho dos agentes comunitários de saúde, mais de 100 milhões de brasileiros, através da Estratégia de Saúde da Família. Esse SUS que hoje tem a maior rede de banco de leite humano do mundo. Esse SUS que, no dia de hoje, no dia mundial da luta contra a AIDS, tem condições de dizer que foi o SUS que ajudou a controlar a pandemia e a epidemia de AIDS no nosso país. Esse SUS que nós construímos só é um projeto vivo, só é um projeto que pode e que deve atender cada vez mais brasileiros, por conta da participação popular, do controle social, dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos estaduais de saúde, das conferências municipais, estaduais, que não permitiram e não permitirão qualquer ataque ao sistema único de saúde do nosso país. Hoje, hoje é o dia mundial da luta contra a AIDS. Nós temos muitos desafios para enfrentar contra a AIDS ainda. Nós temos muitos desafios. Em primeiro lugar, o preconceito. Em primeiro lugar, o preconceito. Por isso que eu quero agradecer a Tereza, que é funcionária do Ministério da Saúde e que a gente descobriu que é uma grande cantora e cantou o hino nacional aqui, uma mulher negra. E agradecer as duas colegas travestis que fizeram parte do cerimonial, porque se a sociedade brasileira ainda vive preconceito, o nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, os serviços de saúde, os profissionais de saúde em todo o Brasil, os gestores em todo o Brasil, os usuários, não podemos admitir preconceito no Sistema Único de Saúde e no SUS. Foi com essa visão que nós conseguimos controlar a epidemia de AIDS no nosso país, mas muito avançar ainda. Mas tem um ponto que chama a atenção no relatório que nós anunciamos essa semana e que a Organização Mundial de Saúde nos parabenizou também. O Brasil conseguiu cessar, impedir, controlar qualquer forma de transmissão do vírus do HIV através da transfusão de sangue. Daqui o Ziraldo, que hoje nos presenteia com o selo dos Correios em comemoração do Dia Mundial da Luta contra a AIDS e com a cartilha de orientação do Ministério da Saúde. Olhando o Ziraldo, eu lembro de um outro cartunista famoso e importante para a democracia no país e importante para a construção do SUS, que foi o saudoso Enfio. Quando nós, quando nós, nos nossos espaços de conferência, todos nós, eu inclusive, na época, como cada um de vocês, debatemos na Constituinte de 88, quero agradecer a presença do Darciso Peronde, que preside a Frente Parlamentar, quero agradecer aos vários deputados e deputadas aqui presentes, querido Rorio Venegas, você que é o ministro do Uruguai, quando nós estávamos construindo o capítulo da Constituição em 88 e defendendo a saúde como um dever do Estado e um direito da sociedade e construindo a lei orgânica do SUS. Uma das questões que mais mobilizou a sociedade brasileira naquele momento para entender que a saúde tinha que ter um sistema regulado pelo Estado, regulado e controlado pelo Estado, que tinha que ser um sistema público, que a saúde não podia ser objeto de mercadoria. Uma das questões que mobilizou a sociedade naquele momento era a história da verdadeira mercadoria que existia no país em relação às clínicas privadas de transfusão de sangue. Muita gente se infectou pelo HIV, pelos vírus da hepatite, por outras doenças, através de um sistema privado que vendia sangue. As pessoas eram pagas para doar sangue. Quem ia num hospital, o hospital só tinha derivado de sangue se comprasse ou se pagasse essa clínica. A sociedade brasileira naquele momento percebeu e entendeu que era importante ter um sistema público que podia ter parceiros como instituições filantrópicas, como outros parceiros, como organizações não governamentais, mas um sistema regulado e controlado pelo Estado. Isso permitiu que nós construíssemos essa grande rede de hemocentros em todo o país, pelo público, pelo SUS, com segurança. E nós temos que falar para aqueles brasileiros e brasileiras que acham que não usam o SUS, nós temos que dizer para cada um deles que se eles forem internados hoje para fazer uma cirurgia plástica de estética e precisar de sangue, a gota de sangue que ele vai receber só é segura porque existe o Sistema Único de Saúde no país, o SUS. Por isso que é muito importante o debate que cada segmento faz aqui na conferência. Todas as questões, todas as propostas são legítimas. Os temas trazidos pelos trabalhadores, como o piso dos agentes comunitários de saúde, como as 30 horas da enfermagem, como reivindicação do direito dos trabalhadores, como a reivindicação por melhores condições de trabalho. E eu quero dizer que eu estou feliz hoje, porque nós vamos assinar aqui, logo depois da abertura, a assinatura do protocolo da mesa de negociação do SUS, que estabelece diretrizes de valorização para a saúde dos trabalhadores do SUS. São legítimas as questões que os usuários trazem aqui e cada segmento tem suas questões. As pessoas com deficiência têm preocupações específicas. Os movimentos da luta contra a AIDS têm suas preocupações. Os representantes dos idosos, dos transplantados, dos renais crônicos, da luta antimanicomial, todos nós temos questões específicas. As mulheres, que são metade da população brasileira e mães da outra metade da população brasileira, também têm questões específicas. Os gestores também têm suas questões específicas. A conferência serve para que a gente traga cada uma das nossas questões. Esse é um espaço aberto, aberto para qualquer tipo de gente, como disse a Jurema. Mas nós, que construímos o SUS, vamos debater as questões, mas sabemos os desafios que o SUS tem. E o fundamental é que a conferência também sirva para ser um espaço de coesão, porque todos que estão aqui defendem o SUS. Todos que estão aqui defendem o SUS público. E o principal esforço de construir a coesão é colocar, em primeiro lugar, antes de qualquer interesse específico, antes de qualquer interesse de qualquer segmento aqui, é colocar, em primeiro lugar, aquilo que é a missão e a razão do SUS existir, que é a qualidade do atendimento à população e aos usuários do SUS. Por isso, por isso que o eixo central da conferência, e quero parabenizar o Conselho Nacional de Saúde, é o tema do acesso com qualidade. Todos nós vamos discutir todas as questões, mas todas as questões só serão legitimadas pela sociedade brasileira quando a sociedade perceber que cada defesa que nós fazemos aqui visa melhorar a qualidade de atendimento à população e aos usuários do SUS. Por isso que os usuários do SUS têm que estar em primeiro lugar, até porque todos nós somos usuários do Sistema Único de Saúde. Se a prioridade é o acesso e a qualidade do atendimento, essa conferência tem que, de uma vez por todas, colocar como a grande prioridade do Sistema Único de Saúde o fortalecimento da atenção básica em saúde, do papel dos agentes comunitários, das equipes de saúde da família, das equipes multiprofissionais. Ninguém faz saúde dentro do hospital. Dentro do hospital é fácil ficar sem fumar. Dentro do hospital é fácil comer na hora certa. Dentro do hospital, se você estiver esquecendo a hora de tomar o remédio, já vem um profissional de saúde te lembrar da hora de tomar o remédio. Mas ninguém, ninguém faz saúde dentro do hospital. Por isso que o Ministério da Saúde, por orientação da Presidenta Dilma, estabeleceu como a grande prioridade a atenção básica. Essa semana, membros do Conselho estiveram aqui, membros do Conselho Nacional, prefeitos, gestores municipais, nós lançamos o Saúde Mais Perto de Você, que tem várias ações para a atenção básica, mas tem uma grande inovação. O Ministério da Saúde criou, e eu quero agradecer o CONAS, o CONASEMS, o NAD está aqui, a Beatriz está aqui, agradecer o CONAS e o CONASEMS, que aceitaram e concordaram com a proposta. Nós criamos um incentivo, chamado incentivo de qualidade para a atenção básica. As equipes foram cadastradas, cada município apresentou suas equipes. São cadastradas a partir de dezembro. O Ministério da Saúde vai acompanhar com um painel permanente de indicadores. Qual é o tempo de espera do atendimento? Qual é a qualidade do atendimento? Se os direitos dos trabalhadores estão sendo respeitados ou não na atenção básica? Como que a organização, um indicador, é um indicador de satisfação do usuário. Nós queremos ouvir o que a comunidade, o que o paciente, os usuários, estão achando do trabalho das equipes na atenção básica. E o incentivo é o recurso do Ministério da Saúde, que pode até dobrar o que uma equipe de saúde da família recebe hoje, desde que mostre qualidade no atendimento à população. É o Ministério da Saúde dizer que nós sabemos que tem muitos problemas, muitas dificuldades para garantir atendimento de qualidade na atenção básica. mas os municípios, os conselhos municipais, os profissionais de saúde, que lutam contra todos esses problemas e conseguem garantir qualidade no atendimento à população, merecem ser reconhecidos pelo Ministério da Saúde, inclusive com incentivo financeiro. Nós sabemos, nós sabemos, nós vamos fazer um grande programa, já estamos fazendo, de construção de novas unidades, inclusive unidades básicas de saúde fluviais para a Amazônia, serão 64 até 2014. Unidades móveis para a realidade do interior, centros regionais de saúde do trabalhador, olhando para a preocupação da população rural e do trabalhador rural. Unidades, através do telesaúde, que coloque informática na unidade básica de saúde, ter o acesso a exames, a consulta especialistas, mais próximo da realidade onde as pessoas vivem. Mas nós sabemos que ter prédio na unidade básica de saúde é bom, ter recursos é bom, mas a alma de uma unidade básica de saúde são seus trabalhadores, são seus profissionais de saúde, que precisam ter seus direitos valorizados, precisam ter seus direitos respeitados. Por isso, que uma parte desse incentivo de qualidade é exatamente para quem adotou práticas de valorização do direito dos trabalhadores. E sabemos que nós temos um problema hoje para expandir e dar mais qualidade para a atenção básica, que é a dificuldade que nós temos de fixar vários profissionais de saúde, porque todos eles são importantes. Não se faz saúde sem uma equipe multiprofissional, com vários profissionais de saúde. Mas nós sabemos, e os conselheiros aqui sabem, os delegados municipais, os gestores municipais, os trabalhadores, que nós temos hoje uma grande dificuldade adicional, que é conseguir fixar profissionais médicos no interior do país, nos bairros mais carentes, aonde o SUS mais precisa dos médicos. Por isso que nós estamos tomando uma série de medidas, como reforço para a valorização de carreiras regionais, como reforço para expandir residências médicas para aquilo que o Brasil precisa. Nós precisamos formar mais pediatras do que dermatologistas no país. Nós precisamos formar mais ginecologistas obstetras do que radiologistas no país. Mas nós criamos também, e eu quero que cada gestor municipal, cada conselheiro municipal, saiba disso, para nos ajudar a divulgar, controlar e fiscalizar uma medida importante. Hoje, o governo federal, através do Ministério da Educação, do ministro Fernando Haddad, garante, através do FIES, do crédito educacional, que as pessoas possam custear o seu curso de medicina nas faculdades. A regra que nós criamos é que qualquer médico que já se formou, ou que ainda está se formando, que utilizou o crédito educacional do Ministério da Educação, que o governo garantiu o seu curso ao longo daquele período. O tempo que ele trabalhar para o SUS, na atenção básica, nos bairros mais pobres, ou nas regiões rurais do país, ele vai descontar da dívida que ele tem com o governo federal em relação ao crédito educacional. Como um estímulo, como um estímulo, para que o profissional que se formou, bancado e financiado pelo dinheiro do povo brasileiro, possa retornar ao povo brasileiro e ao SUS um pouco do seu trabalho e, mais do que isso, aprender essa experiência. Eu queria falar, tem vários companheiros falando aqui de várias questões aqui. Nós vamos ter de hoje até o dia, até domingo, vamos falar dos povos indígenas, odontologia, pessoas com deficiência, o pessoal que enfrenta o câncer, vão ter várias questões. Nós vamos ter de hoje até domingo para falar de tudo. Nós vamos ter que dar uma paradinha no domingo para assistir o jogo do Corinthians, para ver se o Corinthians quem é vascaíno vai assistir o jogo do Vasco, quem é flamenguista vai assistir o jogo e vai torcer pelo Flamengo ganhar do Vasco. Vamos dar paradinha e vamos falar de todos os temas aqui, de todos os temas aqui. Mas eu queria falar de três temas especiais que eu diria que são grandes preocupações e prioridade da nossa presidenta Dilma. O primeiro é que nós temos que aproveitar que pela primeira vez na história desse país nós temos uma mulher na presidência da República e várias mulheres coordenando e dirigindo o governo federal para estabelecermos nessa conferência que a saúde integral da mulher tem que ser uma grande prioridade do Sistema Único de Saúde. Por isso que nós lançamos em março o plano de combate ao câncer de mama e ao câncer de colo uterino. Nós divulgamos há cerca de um mês atrás estamos superando as metas que nós tínhamos mas nós temos muito a fazer ainda no combate do câncer de colo e câncer de mama. Por isso que nós lançamos a Rede Cegonha que tem como objetivo fundamental em primeiro lugar garantir assistência humanizada com qualidade durante toda a gestação durante o parto e o nascimento. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que vai acontecer no SUS e que é importante que todos os delegados da conferência saibam. Nós do Ministério da Saúde registramos definimos uma nova resolução. Essa resolução foi assinada por mim em agosto desse ano. Toda a ficha de internação do SUS agora toda a ficha de internação do SUS vai ter que ter o contato telefônico do paciente que foi internado. Por que isso? Começou a resolução começou a partir de agosto a partir de fevereiro é obrigatório internação que na ficha de internação não tiver o contato telefônico o Ministério da Saúde não vai pagar essa internação. Para que isso? Porque nós a nossa ouvidoria do Ministério da Saúde vai ligar para cada gestante do SUS nesse país. Vai ligar para cada gestante do SUS internada no SUS para perguntar se foi oferecido a elas o direito ao acompanhante durante o parto. Se foi oferecido a gestantes tudo aquilo que nós sabemos que a medicina desenvolveu de alívio à dor durante o parto. Se foi oferecido a essa gestante todo o tratamento humanizado que nós preconizamos. Uma pesquisa do Ministério da Saúde no começo do ano mostrou que 25% das mulheres brasileiras de cada quatro uma se queixaram de algum tipo de violência à mulher durante a assistência ao parto no sistema público e privado. Esse é o número que tem que gerar indignação de todos nós. Essa ouvidoria ativa que vai ligar para gestantes. Esse relatório vai ser um relatório que nós vamos mostrar nos conselhos municipais nos conselhos estaduais trocar as informações com gestores estaduais e municipais porque não são os responsáveis direto às vezes pelo atendimento. Mostrar nas escolas de formação de profissionais porque às vezes a cultura da violência e da discriminação em relação à mulher aos negros aos gays às travestis às lésbicas às vezes é uma cultura construída desde o curso de graduação dos nossos profissionais de saúde. A violência e a discriminação aos povos indígenas que acontece o desrespeito às vezes acontece desde o processo de formação do profissional de saúde. Além dessa ouvidoria ativa por telefone tem uma outra coisa que nós vamos assinar aqui está aqui o presidente dos Correios o querido presidente Wagner ele vai hoje lançar um selo que comemora a luta mundial contra a AIDS mas mais do que isso hoje o Ministério da Saúde e os Correios assinam um convênio aonde a partir de janeiro de 2012 todo paciente que foi internado no SUS todo paciente que fez procedimentos ambulatoriais de alta complexidade no SUS como as hemodiálises quimioterapias radioterapias vai receber do Ministério da Saúde e dos Correios uma carta na sua casa depois da internação primeiro para mostrar e para ele confirmar se aquela internação existiu como a medida de envolver a população brasileira para fiscalizar os recursos da saúde e combater o desperdício de recursos da saúde depois nessa carta ele vai poder falar ou através do 136 que é o número da nossa ouvidoria ou através da internet ou responder a carta o porte vai ser pago pelo Ministério da Saúde fazendo uma avaliação do que ele achou daquela internação o que ele achou do trabalho que foi feito se teve humanização no atendimento se tem algum questionamento a fazer e isso vai servir de um relatório de avaliação da qualidade dos hospitais que prestam serviços ao SUS ouvindo com a opinião do usuário inclusive nós vamos ter que pensar como que a gente pode premiar incentivar os hospitais que atendem bem e com qualidade os pacientes do sistema único de saúde o outro tema que é muito importante para a presidenta Dilma e eu queria chamar atenção para os nossos gestores para os conselhos municipais para os delegados e para os trabalhadores o SUS precisa e esse é o nosso desafio ter uma rede de cuidados de verdade as pessoas com deficiência nesse país o plano lançado pela presidenta Dilma chama-se Viver Sem Limites por que esse nome? porque as pessoas que tem deficiência física as pessoas que tem deficiência visual intelectual auditiva essas pessoas não tem limites às vezes quem impõe limites a ela é a própria sociedade a forma como a gente constrói os serviços os equipamentos públicos e o SUS tem que ser um espaço para que as pessoas sintam que elas não tem limites para fazerem todo o potencial que elas têm e ajudar cada vez mais o país nós lançamos o programa apresentamos com representantes das pessoas com deficiência no Conselho Nacional de Saúde esse tema é um tema fundamental para que a gente possa debater chamamos as principais instituições de todo o país para debater esse programa e eu queria falar de um terceiro tema que é muito importante para a presidenta Dilma também nós temos que reconhecer o Brasil hoje vive uma verdadeira epidemia do crack que se dissemina em vários cantos do nosso país com uma apresentação que é a mais variada possível a gravidade mas no entanto a gravidade dessa epidemia não pode permitir nem justificar que os usuários e os dependentes químicos sejam tratados como bandidos essa conferência tem que dizer que as pessoas que são usuários dependentes fazem abuso às drogas a qualquer tipo delas inclusive o álcool que é o grande vilão das drogas do nosso país precisam ser acolhidas em serviços que estejam com portas abertas sem discriminação preparados para atender preparados para cuidar dessas pessoas e nós temos que reconhecer que montar uma rede de cuidados para a saúde mental para o álcool para as drogas e para o crack quem quiser fazer a defesa de que um tipo de serviço uma espécie só de equipamento um tipo só de unidade é a solução para o tema das drogas os problemas de saúde mental tem que saber que vai estar fadado ao fracasso nós temos que ter uma rede de serviços diferentes para realidades diferentes em relação ao uso das drogas no nosso país por isso que uma das coisas que nós vamos assinar aqui no final dessa abertura é uma portaria que dá um maior aumento de recursos para o funcionamento dos CAPs de álcool e drogas no nosso país porque os CAPs de álcool e drogas tem que ser como o núcleo dessa rede como um ponto fundamental que acompanha toda a rede mas nós sabemos que só eles só os CAPs não resolvem o problema do álcool e das drogas por isso nós vamos ter sim consultório na rua nós temos que ter sim enfermarias especializadas para internação de curta duração quando as pessoas precisarem nós precisamos ter sim unidades de acolhimento que as pessoas que precisarem ficar por um período mais prolongado junto do serviço de saúde fora do espaço de violência social sejam acolhidas e ali faça o seu processo de reinserção social nós precisamos ter sim as urgências e emergências mais preparadas nós temos que ter uma rede diferente e de serviços diferentes e dizer que qualquer entidade pública ou do terceiro setor que respeita os direitos humanos que respeita a dignidade humana que respeita as diretrizes da nossa política de saúde mental que respeita a resolução aprovada no nosso Conselho Nacional de Saúde pode sim ser uma parceira na luta contra as drogas bandido quem tem que ser tratado como bandido e pela polícia são os traficantes quem tem que ser tratado usuário independente é pelo SUS pela rede de saúde para os profissionais que não tenham preconceito sobre o acolhimento que nós temos que fazer para cada um deles para terminar para terminar eu queria chamar a atenção de algo que é importante queria chamar a atenção de algo que é importante a presidenta Dilma assinou um decreto que regulamenta a lei do sistema único de saúde esse decreto cria a figura de um contrato entre ministério e estados e municípios um contrato entre ministério e estados e municípios para que a relação entre ministério e estados e municípios tenham para cada região de saúde metas claras de atendimento discutidas no Conselho Nacional de Saúde nos conselhos estaduais nos conselhos municipais pactuadas pelas comissões tripartites para que cada Conselho Municipal de Saúde possa acompanhar quais são as metas a serem cumpridas pelos serviços de saúde isso fortalece o controle social isso fortalece a relação entre União estados e municípios e sobretudo isso coloca o acesso em primeiro lugar para terminar eu queria dizer de uma portaria que nós vamos assinar aqui e eu queria o envolvimento de cada delegado de cada delegada no cumprimento dessa portaria nós conversamos com gestores estaduais e municipais sobre isso o SUS como eu disse interna um milhão de pessoas por mês nesse país mas eu que ando muito pelos hospitais pelas unidades básicas de saúde pelos serviços vejo várias vezes uma unidade básica que é totalmente custeada pelo SUS pelo Ministério Estado e Município um hospital público totalmente custeado pelo SUS um hospital filantrópico ou privado que presta serviço ao SUS que você entra no hospital se bobear você nem sabe que aquele hospital é do SUS a portaria que nós estamos assinando aqui e eu queria o envolvimento de cara delegado de cara delegada é que a partir de agora todos os serviços de saúde desse país que prestem algum atendimento para o sistema único de saúde tem que ter a marca do SUS estampada bem visível para todos os serviços de saúde todas as unidades de saúde do país todos os hospitais nós nós que vivemos o SUS nós que temos na nossa família ou em casos pessoais ou de cada um histórias de quem só teve a vida salva nesse país porque existe o SUS e os trabalhadores que trabalham pelo SUS nós que temos vários casos como o caso do Volmi que é representante das pessoas com deficiência visual no Conselho Nacional de Saúde que só é tratado porque tem o SUS só fez o transplante renal porque fez o transplante pelo SUS outro dia numa conferência pediu para falar um companheiro usuário que disse que só podia falar e estava vivo ali porque tinha feito 16 cirurgias totalmente custeadas pelo SUS nós que temos o maior sistema nacional de transplante público e gratuito do mundo nós somos primeiros que temos que ter orgulho de carregar a marca do SUS no dia a dia do nosso trabalho seja na comunidade indígena seja na comunidade indígena seja no centro da cidade seja na maior cidade do país cada serviço do SUS tem que ter a marca do SUS estampada é assim que nós vamos fortalecer cada vez mais o principal slogan dessa conferência todo brasileiro usa o SUS e essa conferência vai tornar esse SUS cada vez mais forte para enfrentarmos os desafios que nós temos que enfrentar boa conferência a todos obrigado por terem vindo o SUS fica mais forte com vocês um grande abraço você acompanhou a reapresentação da participação do ministro da saúde Alexandre Padilha na abertura da 14ª Conferência Nacional de Saúde que aconteceu em Brasília continue com a gente NBR a TV do Governo Federal